Então, Renato, o que que fez esse país ser desenvolvido a esse ponto? É simplesmente quem tem o poder mesmo? Ou é saber investir o dinheiro? É fazer... A pergunta é como o Brasil chegou a onde está isso? Não entendi. Qual a pergunta? Não, a pergunta é... O que fez esse país, Singapura, Japão, que não tem nada, não tem riqueza nenhuma? Choque de ilegalidade, o que Bukele fez, e o que Bolsonaro foi eleito para fazer e não fez, fez o oposto. Um choque de ilegalidade, política de lei e ordem, acabando com democracia e instalando uma república, um regime onde as pessoas que têm poder são aquelas que pagaram pelas coisas, como é em sua casa e na casa de qualquer pessoa, que não é a criança que manda, não é isso? Exato. Então, esse é o sistema que funciona para um país... A república, isso. O país que funciona, toda vez que você separa, controle e propriedade, é corrupção. O sistema que funciona é aquele onde as pessoas que trabalham mandam. Quem paga, manda. Na hora que o cara está comendo de graça e não vai pagar a conta, meu irmão, ele vai manguear, não é isso? Vai, vai manguear. Então, é o que aconteceu no Brasil, né? A maioria das pessoas no Brasil que votam, elas contribuem ou não contribuem com o Estado? Porra nenhuma. Não. Nada? A maioria é parasita, a maioria consome muito mais do que contribui. A maioria... Rapaz, o cara para ter arma é 25, não é isso? E para votar é 16? Imagina. O cara irresponsável criminalmente. Se ele matar alguém, ele não vai para a cadeia. Um cara desse pode votar. Que desgraça é essa, não é? Hein? Verdade. Cara, é... Não, a idade para foder no Brasil é 14, mas para casar é 18, não é isso? Tinha que ser o oposto. Tinha que ser 14 para casar, não é isso? E você vai poder com o seu marido, não é isso? Ou se você quiser dar para quem você quisesse na rua, não é isso 18, não é isso ou não? Hein? Tinha que ser o contrário. Pô, cara. Hein? A criminalidade é 18, né? E vota com 16? Que porra é essa, hein? É. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas eles querem que os vagabundo, que as crianças votem. A maioria das pessoas hoje, bicho, você encontrar um homem honrado hoje é coisa de 1 em mil, porra. Encontrar uma mulher honrada hoje é coisa de 1 em 10 mil ou 100 mil. É raríssimo, bicho. Eles querem, dizem que as pessoas não tenham nenhuma honra. A maioria dos homens hoje são mulheres mentais. A maioria dos mulheres hoje são crianças mentais. Não fala o que pensa, só expressa o sentimento. Você liga a televisão, o cara tá falando com criança. Aquilo não é linguagem de adulto, não, velho. O cara tá falando infantilizado mesmo. Que é pra... Ah, isso. Aí você acha que investir em educação... Você tá dando dinheiro pra essas pessoas, porra. Ensinar tudo que não presta e botar a menina pra misturar com 11 anos de ver tanta putaria, não é isso ou não? Hein? É verdade. Cara, isso é um assunto muito bom que eu queria abordar até com você. Por quê? Porque, assim, a gente vê que a virilidade masculina cada vez mais vai caindo, né? Mas não é só... Isso também tá reduzindo a virilidade masculina. Mas tem questões que também são fisiológicas. A contaminação por plásticos... Ah, essa água de torneira que você bebe. Tem alumínio, tem flúor, tem cloro. Isso te efemina, porra. Plásticos... Por exemplo, ninguém tinha contato com plásticos há 100 anos atrás. É 100%. Tem pesquisas aí de micro e nonoplásticos em merda das pessoas. 100% das pessoas têm plástico dentro do corpo, porra. Os efeitos disso, em relação ao hormônio, são absolutamente desconhecidos. Agora que tá se descobrindo que tem plástico que deixa o cara efeminado, tem plástico que... Tem vários plásticos, porra, que interferem pra caralho, defensivos, agrícolas, que os caras metem na tora na água que a gente bebe também, que efemina o cara. Porra, tem várias coisas químicas aí. E, tipo, eu concordo com você que tem engenharia social pra efeminar o cara. Mas também tem motivos, contaminação, que hoje em dia é cada vez mais comum, que também deixa o cara efeminado, né? É, porque isso que você tá falando é porque mexe com os hormônios do cara. Isso, receptores e tal, inclusive receptores do corpo. Mesmo que o cara tenha um atesto alto, se ele tiver uma quantidade alta de coisas que dispute com os receptores de testo, a testo dele não vai chegar e encaixar lá na célula que era pra funcionar direito, entendeu? Cara, isso aí eles estão destruindo o homem de pouquinho por tempo, pô. É, acredito que é a engenharia social. Inclusive tem pessoas, esse Bill Gates, inclusive, que é um efeminado e tal, o cara tem um corpo de mulher, ele já falou várias vezes que a testosterona é um veneno que produz crimes e tudo mais. Mas se você acha um homem perigoso, se você acha um homem perigoso, você vai ver o que é perigoso na hora que você vê o que é um onuco. As mulheres fazem muito mais agressões, inclusive domésticas, isso é amplamente comprovado. Os casais que têm mais agressão doméstica é lésbica, que são duas mulheres, né? A diferença é que quando o cara toma pau da mulher, ele não chega na delegacia pra dizer tomei pau da mulher, ah, daí na cara do cara, não é isso ou não? Se sua mulher alterar, ele der tapa, você vai chegar na delegacia e eu tomei um tapa na cara, hein? É, não. Porra! Agora, se você gritar ela, pressão, ela vai correndo, não é isso? Vou contar pra todo mundo, não é isso? A gente vai matar ela, não é isso? Vai, vai. Às vezes você nem grita, você fala baixinho, faça isso de novo, que vai ser a última vez. Nem precisa gritar, ela já vai sair correndo dizendo que você ameaçou ela, não é isso ou não? Cara. Não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não, não é não. Não é não. Quem é que grita mais dentro de casa é uma mulher? É a mulher, pô. A testosterona é o hormônio da agressividade, concordo. Mas os hormônios femininos, bicho, o que é histeria? Qual foi a definição de histeria, não é isso? Quais são os... É isso. Quando você tem testosterona, quando você tem um pico de testosterona, você tem um pico de agressividade. Mas depois que você já aprendeu a lidar com sua agressividade, quando você é capaz, quando você é capaz de produzir o mal, você é capaz de se controlar. Agora, na hora que você não tem controle sobre si próprio, quando você não tem força, aí você produzir um covarde. Não existe nenhuma... Não existe nenhuma honra, nenhum mérito no fraco, não agredir ninguém, não é isso? Se o cara é fraco, o cara não agredir ninguém, não tem como agredir ninguém, não é isso? A fraqueza não traz nenhum mérito. A fraqueza não traz nenhuma honra. O mérito e a honra, então, na força, você ter a força, você poder ser mal e não ser porque você não quer, não é isso ou não? Exato. Exato. Esse é até um lema das operações especiais. Mas... Essa virilidade, Renato, por um lado, por exemplo, existem homens ainda hoje que têm esse lapso virilho, né? Tem. Mas, antigamente, na cadeia, porra, testosterona alta é como uma zorra, mesmo tendo um monte de viado. Na cadeia, você vê. Rapaz, no passado, minhas avós enterraram mais filhos do que tiveram. Minhas avós enterraram mais filhos do que tiveram. Eu não tô falando de 100 anos atrás. Tô falando de pessoas que viveram no mesmo tempo de vida da gente. Enterrar filho, bicho, é infinitamente pior do que você enterrar pai e mãe, não é isso? Muita coisa. Porra, imagina você enterrar um monte, não é isso? Hein? Essas pessoas, se não chovesse numa região, todo mundo ia passar fome, até quem tinha dinheiro, não é isso ou não? Exatamente. As pessoas passavam fome, porra. Imagine no mundo, sem antibiótico, há 80 anos atrás, não existia antibiótico, porra. Na Segunda Guerra Mundial, não tinha. O cara tivesse gonorré e sífilis, ia ter gonorré e sífilis pra sempre, porra. Você tem um dor de dente, uma ferida, sem anti-inflamatório, sem corticoide, meu irmão. É esse mundo que essas pessoas viviam, porra. E te falar, você já ouviu falar da unidade 731? Já. A unidade 731 é o pessoal que metia vacina. É, o Japão que explorou os chineses, né? É. O país que mais morreu gente na Segunda Guerra Mundial não foi a Rússia. Não. O país que mais morreu gente na Segunda Guerra Mundial foi a China. China? Porque a China foi muito explorada. E eles receberam, eles receberam anistia dos Estados Unidos, né? Mas eles tiveram que entregar o documento. Ó. De tudo que eles fizeram. Por que que a Rússia não usou armas químicas em Bakhmut? Que morreu 40 mil caras pra eles tomarem aquela desgraça lá. Uma cidade menor que a Feira de Santana. Por que que eles não meteram? Por que eles não usaram armas químicas em Mariupol? Eles iam ter economizado mais de 20 mil vidas de russos, não é isso? Por que eles não usaram armas químicas? Hein? Porque eu não sei. Na Segunda Guerra Mundial nenhuma das potências da Europa nenhuma das potências da Europa piora nenhuma as armas químicas. Quando começou a guerra quando terminou a guerra a Alemanha tinha 12 vezes mais armas químicas do que o ápice da Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos tinham 22 vezes mais. Porque eles não usaram os aliados invadindo Berlim eles não usaram armas químicas pra se defender. Porque eles sabiam que se eles usassem o outro lado ia fazer o que? Usar também. Usar também. Você queria que ele metesse gás mostarda no seu bairro onde mora a sua família? Eles iam ter a resposta também iam tomar a resposta mas no Vietnã os Estados Unidos fez isso, né? Porque o Vietnã não tinha como jogar isso nos Estados Unidos não é isso? A China não tinha armas químicas, né? O coletivo não tinha armas químicas o Japão meteu-lhe bronca. E as regiões que o Japão ocupou lá ele queria despovoar. Aí ele chegou e disse olha, nós temos uma vacina obrigatória pras crianças e a vacina era peste negra e varíola. Mataram milhões de pessoas assim ninguém nunca foi preso e essas pessoas foram trabalhar nas empresas que estão vendendo vacina agora pra Covid, é? Caraca, cara. Renato, o mundo sempre foi mal assim, né? O mundo sempre foi desse jeito, né? Rapaz, é... Jesus Cristo disse que nesse mundo jaz o maligno, não é isso? Jesus Cristo disse que a maioria vai pro inferno. Inclusive o diabo ofereceu a Jesus os principados que são os governos, né? Os governos... Qualquer coisa. O governo, a natureza do governo iniciar a violência contra pessoas inocentes a natureza do Estado embora tenham pessoas que trabalham no Estado que não tenham a intenção que tenham as melhores intenções como... Tem várias pessoas eleitas, inclusive que tem boas intenções mas a questão é que a organização, a instituição ela faz com que a violência seja o comportamento dominante, né? O diabo ofereceu a Jesus os Estados, né? Sim. Você assistiu aquele filme Nefários? Nefários, não. Rapaz, tá no cinema se você puder, assista, velho. É sobre possessão demoníaca na cadeia, velho. É um negócio do caralho, viu? Castração demoníaca na cadeia? Não, possessão demoníaca de um assassino ou série na cadeia de um psiquiatra forense avaliando se o cara tem condição ou não de ser executado. Caraca, deve ser um fumaço, hein? É do caralho. Vale a pena. Tá em cartaz, tá nos cinemas aí essa semana. Mas não é pra criança, não, velho. Não é filme romântico não vai ter momento de beijo, não, viu? Esse filme não é pra levar menino. É, não, é porrada... Se você levar a mulher pra porrada, aí você é capaz... É, tira o porrada de bomba a gente gosta, irmão. A gente gosta. Rapaz, mas esse aí não tem nenhum momento. Até Rambo, né? Tem Rambo que tem um beijinho e tal momento, mas nada. Ali, meu irmão, é pau puro, meu. Não tem momento de nada. Não tem um momento assim de nada, ok? É, tira o porrada de bomba